Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazer amor gostoso Calma, você tá muito nervosa Respira fundo, conta até 10, não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão, parte pra cima Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso O meu cabelo, rasga a minha roupa O meu cabelo, rasga a minha roupa Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Vem! Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu ouro Ela cismou com um contato diferente Disse, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá na uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do seu ouro Ela cismou com um contato diferente Disse, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá na uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Aí eu vou falar o quê? Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu acho que eu trago o melhor penário do Brasil Segura! Sabe quando a gente terminar um relacionamento Eu senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco e sai na cidade moendo Também já fez isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada mata minha saudade Eu tento, mas não acho alguém horrível Só acho amor incompatível Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te julguei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te julguei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada mata minha saudade Eu tento, mas não acho alguém horrível A raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Será que ainda dá tempo de recuperar o balde perdido? Vem no swing diferente Vem te encolador aí Você daqui é pra tocar no fundo do seu coração Avisa que o gorrinho tá passando, viu? Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar E deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar Não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado Eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar E deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar Não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão Eu vou botar meu beijo pra jogo E aí 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 E aí